Cacete. Ó, os maluco tá atacando o Smoke. Uou! Vai, vou! Eu tinha usado, criado essa classezinha aqui. Só pra dar uma diferenciada, assim, tentar pegar uns clipes fazendo swap. Pra quem não sabe o que é swap, é mudar de arma, inglês. E essa classezinha acabou ficando bem gostosa de jogar. E me rendeu um monte de clipes, mano. Eu acho que eu peguei uns 4 clipes já em umas 3 partidas, tá ligado? O que que esse cara tá fazendo? Eu gosto muito da MP40, desde o COD UAU, quando eu jogava. Era a minha SMG favorita, eu só jogava com ela. Se eu não me engano, até em um vídeo de UAU que eu tinha feito, bastante tempo atrás já. Nossa, nem lembro quando que foi isso. Acho que foi antes de sair o... É, foi bem na época do Adventure Warfare mesmo. Eu tava jogando com ela lá. E aqui no WW2 eles deixaram ela bem da hora. deram uma bufada, ela tá atirando mais rápido. Então, tá muito gostoso de jogar. É muito... Sei lá, a... Eu sempre curti bastante usar silenciador na arma. É, principalmente porque... Nossa, pelo amor de Deus. Eu jogando com a sensibilidade alta, assim, é embaçado. Quem não sabe aí eu uso 1000 DPI e jogo na 6. Então, acaba sendo bem alta pra SMG. Mas, eu não consigo jogar diferente também. Eu acho que a principal coisa que me faz gostar do silenciador é que diminui o muzzle flash, né? Quem não sabe o que é muzzle flash. É o fogo que sai da frente da arma, é basicamente isso. E deixa quase sem nada, né? Antes não era assim. Aí depois eles arrumaram aqui, deixaram ele como deve ser, né? Com... Ah... Caraca, o hip-fire... Monstro, mano. Fai louco. Ah, tá. É. Nossa, pelo amor de Deus. Eu tentei dar um HS. Dar um HS é tão... É uma coisa que é tão não natural, tá ligado? Que só de pensar de dar um HS, eu já acabo errando o tiro. Tipo, eu não sei se eu consigo explicar muito bem, mas na minha opinião... A mira da arma é a identidade dela. Então eu não gosto de colocar... Red Dot, reflex, essas paradas assim na arma. Eu não gosto, eu acho muito feio. Eu gosto de jogar com a mira original dela. É... Então o silenciador acaba ajudando bastante a deixá-la mais limpa, sabe? Nossa, velho. Clipezinho da hora, mano. Pena que expletou. Fechou quase duas vezes ali. Eu acho, eu não deu tempo de ver se foi certinho no feed. Mas pareceu bastante. Talvez apareça na Kill Can, aí vai dar pra ver. Mas, pô, foi bem da hora e eu ainda tô vivo. Nossa, só falar que eu tô vivo, né? Acho que um dos clipes principais que eu queria pegar com essa arma era, tipo, matar um com silenciador. Um sem silenciador, outro colocando silenciador. Eu vou pegar. Nossa, mano. Ah, já tava tudo expletado também. Eu, eu... Apreventei pra gravar o último clipe, aí meu jogo fica meio lagado depois. Mas esse clipe ia ficar bem bacana, tipo, a ideia dele, tá ligado? Um sem silenciador, outro com silenciador. Aí muda pra sniper. Ele pega o resto de sniper, esse cara saiu da onde, mano? É, pô, eu não sabia que ele tava agachado ali. Gente. Tá, deu. Peguei um quad split. A única coisa ruim dessa classe é que não tem... Que isso, cara? Na última bala. Eu não consigo colocar fleque nessa classe, né? Então, fica bem complicado. As granadas são muito fortes nesse jogo. Só que o bom é que você pega os caras distraídos, assim, do silenciador. E pode ajudar bastante na hora de pegar um clipe, né, velho? Só que quando um cara chega de frente, não tem nem chance. Os caras tão indo bastante pra B aqui. Já até tirou. Ele já tá irritado. Essa arma, ela tem um recoil estranho, cara. Sei lá. Até parece bastante com a dual. Ela vai pra direita, na vertical, mais ou menos. Meio complicado de controlar. É engraçado que eu jogando de SMG, assim, no outro vídeo o pessoal falou que parecia que eu não tinha recoil nas armas, etc. Mas eu sinto bastante. É que como eu jogo com sensibilidade alta, eu consigo controlar. Né? Mas interfere bastante na minha mira. Até olhando, assim, parece que não tem mesmo o recoil que eu tô sentindo, sabe? Eu jogo segurando... Ó, atrapalha bastante. Eu jogo segurando pra mirar, então... Faz mais pressão no mouse. É mais... Acaba sendo mais difícil ainda de jogar. Sai, 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 sai. Essa dose de SUS. Meu Deus do céu. Essa parada de você poder colocar e tirar o silenciador a qualquer momento que você quiser é muito bom. E é uma parada que ficou muito... É muito inteligente, sabe? É uma parada... Nossa, o cara me mata pegando fogo, velho. Foi um negócio muito inteligente deles terem colocado no COD. Porque, realmente, o silenciador é isso. Você pode tirar e colocar na hora que você quiser. É uma coisa que é meio simples, assim, de você colocar na arma, sabe? Nossa, mano, eu não tô conseguindo jogar nessa sala, na moral. Tá difícil pra cacete. Ó, o maluco tá atacando o Smoke. Uh! Vai, vou! Ai, eu não acredito. Eu não acredito, na moral. Olha esse cara, nem ninguém viu. Que isso, cara? Nossa, eu tava sendo evaporado nessa sala, pelo amor de Deus, mano. Talvez mostre aqui o Khan. Nossa, eu peguei... Eu matei os caras que eu nem vi eles, mano. Eles tavam tudo dentro da... Da Smoke. Cara, foi muito ruim. ... E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri